Música Então vem-se uma vez de boa noite Gabriel Música 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 E antes de acabar o conselho que estava de apresentar a grande, grande equipa que me acompanhe nesta turnê Nos coros, um grande aplauso para a Irina O Carlos O viola baixo, um grande aplauso para o Mário Na bateria, um grande aplauso para o grande amigo Fana Na guitarra, um grande aplauso para o C.C. Na outra guitarra, é que o nosso Justin Bieber O que é isso? Deixa-me ver como é que fica Um grande aplauso para o Fred Assim fica melhor não? Top No piano, diretor musical da minha banda Já trabalha comigo desde o início Um grande aplauso para o Luísa Coxinho E também podem bater palmas para o cantor do conjunto Aliás, quem é que ouviu falar na gravação do CD em espanhol para o M? Porque a gente Eu conto com o Valsafor também lá no México Hã? Não? Só para as mexicanas, mas eu não quero saber o que Ou eu com outra amada Não sejam seguintes, meninas Não eram capazes de ir ao México e ver tocar Aqui elas eram lá, e são só duas horas Estou a brincar Bom, eu só quero dizer que foi um prazer enorme, enorme, enorme Estar aqui convosco a Xerê de Gabriel Aqui elas eram Mais uma cazade Como uma cazade Vamos lá Vamos mal